Amiga, me ajuda! Tá rolando um puta clima, eu tô super envolvida com a mulher e ela me chamou pra ir pra casa dela hoje e eu acho que vai rolar. Eu tô em pânico, eu não sei o que que eu faço. Isso foi uma mensagem que eu recebi outro dia de uma amiga. E assim, não foi a primeira não, tá? E isso me fez ficar pensando, né? Será que existe assim um manual pra ajudar na primeira vez que a pessoa vai transar com outra xoxota? Assim, primeiras vezes são sempre tensas, eu sei disso. Mas por experiência própria, eu sei que quando vai rolar a primeira vez com outra mulher, as dúvidas são muitas. Eu sou a Helena Berto, sou da revista Asmini e esse é o Exausto e Contesão. Programa em que todo mês a gente fala sobre sexo e sexualidade sem firula com entrevistados que são entendidos do assunto. Eu acho que as pessoas têm muito pudor em falar na hora do sexo, né? E não tem que ter pudor, já tá ali dando de perna aberta, sacou? Fala como quer que seja. E hoje eu vou falar com a Lela Gomes, sapatão, influência de empresária, que vai dar a real sobre a primeira vez do Xana com Xana. Então se você é bi, hétero ou lésbica e vai transar pela primeira vez com outra pessoa portadora de uma buceta, fica aqui, a conversa vai ser boa. Deixa comigo que vai dar bom. Tem umas amigas me procurando aí, vão transar pela primeira vez com outra mulher ou com um boy trans, com alguém que tenha xoxota. E elas ficam me perguntando, Helena, tem um manual? Eu não sei o que fazer. Queria saber de você, Lela, tem um manual pra isso? Eu sempre falo, quando as minhas amigas me perguntam isso, que assim, você sabe o que você gosta no seu corpo, né? Então você acaba sabendo mais como agir na hora. É óbvio que vai dar um nervoso, é óbvio que assim, pode ser que não seja maravilhoso, mas um manual, um grande segredo, eu acho que não tem. Eu acho que você tem que ir na intuição mesmo. Você acha, como que eu descubro que outra pessoa gosta, né? Eu fico de olho, eu pergunto, como que você faz? Então eu acho que você tem que dialogar, principalmente a pessoa que vai transar com você, que está transando pela primeira vez com uma pessoa que tem vagina, ela sabe que talvez você não saiba das coisas como ela, né? Então eu acho que você tem que estar aberta ao diálogo e saber, eu acho que a pessoa tem que guiar você também de alguma forma, né? Tipo, pô, faz mais assim, faz mais assim. Na hora do sexo mesmo, gente, eu acho que as pessoas têm muito pudor em falar na hora do sexo, né? E não tem que ter pudor, já tá ali dando de perna aberta, sacou? Fala como quer que seja, explica, dá um workshop praticamente. Uma das primeiras vezes com a minha namorada, eu falei pra ela, o que é tesourinha? Eu nem como. Você acha que dar um Google ali, dar uma pesquisada antes, vagina, o que fazer, ajuda? Não, eu acho que não. Eu acho até porque, assim, vai cair nos pornôs, nos filmes da indústria pornô aí de mulheres que são extremamente fetichizados, feitos por homens para homens. Nada daquilo ali é real, nada daquilo ali é verdade, né? Se você for pegar aquilo ali de referência, você vai cair do cavalo. Então, acho que Google não. Acho que conversar com amigas talvez seja uma boa ideia, com amigas que já transaram com mulheres. Mas sabendo que, assim, não vai acontecer o que... Exatamente o que você tá bolando que vai acontecer. Porque é isso, cara. Fala e repita, sexo é muito intuitivo. Pensando numa mina que tá lá, né? Sei lá, uma mina bi ou uma mina que tá se permitindo pela primeira vez experimentar viver transa com alguém do mesmo sexo, né? Ela tá acostumada com sexo hétero padrão. E daí é um bom método pra ela começar a ir lá no aplicativo e procurar lésbicas ativas pra saírem com ela? Helena, eu acho que a partir do momento que uma mulher busca sexo com outra mulher ou com alguém na comunidade queer, ela tá tentando sair da heteronormatividade, né? Ela tá muito dentro da heteronormatividade, né? Ela tá muito dentro do falocentrismo, né? Porque o sexo hétero nada mais é do que tudo girar em torno da piroca, né? Não existe uma nomenclatura que não seja ativa e passiva. Não existe. Existem realmente mulheres que só dão. Existem realmente mulheres que só preferem comer as namoradas. Enfim, mas eu acho que é um caminho onde ela vai... Ela ainda vai estar ali na heteronormatividade, sacou? Nem todo mundo sabe como é que tem o conceito dar e comer no sexo sapatão, né? Explica aí o que é isso. Dar é quando você está dando para a pessoa, está recebendo, ou sendo penetrada, ou sendo chupada, ou a pessoa está masturbando você e você está ali entregue, é quando você está dando. E quando você está comendo, ou, enfim, metendo, é quando você está proporcionando o prazer para a pessoa. A gente falou de dar, de receber, de não sei o quê. E aí, tem mais termos, tem mais expressões que é bom a mulher conhecer? Ah, a gente tem a colação de velcro, né? O famoso cola velcro. A gente falou sobre isso já, né? Que é a tesourinha. Ou cola... Que é, literalmente, cola velcro. Quando você pei, encosta uma buceta na outra. É uma questão de encaixe, tá, meninas? Você pode encaixar na hora com uma mulher, com uma com outra. Você pode não encaixar nunca. E está tudo bem, está tudo legal. Tá, mas aí eu queria saber se você já teve alguma vez, que a primeira vez que outra pessoa foi com você, e como é que foi isso? A primeira vez que eu fui a primeira de alguém foi catastrófico, assim. E aí, a menina queria ficar comigo a todo custo. E eu, assim, cara, não vou ficar com essa menina, velho. Primeira menina. Eu já tinha... Porque eu acho que é uma responsabilidade, querendo ou não, né? Você tem essa responsabilidade de ser a primeira pessoa, marca de alguma forma, né? E eu não estou querendo marcar ninguém, sabe? Honestamente, assim. Aí eu fiquei com a menina, óbvio, queria ficar com ela. Tipo, ela era uma gata, gente boa. Eu estava evitando porque eu não queria ser a primeira dela. Eu estava assim, porra, pega alguém, pelo amor de Deus, né? Depois me pega. Mas, enfim, Helena, foi uma catástrofe. Porque no meio do sexo, ela começou a ter uma crise de choro. E ela chorava. E eu não conseguia saber se era culpa, se era libertação, se era desespero, se estava uma merda. E eu ficava assim, cara, o que está acontecendo, pelo amor de Deus? E ela não parava de chorar e ela pedia para eu continuar. Aí eu tentava continuar, mas ela não parava de chorar. E na hora que eu falei assim, chega, não dá mais. Parou. Vamos conversar aqui. Ela nunca conseguiu me explicar por que ela chorou daquela forma. Hoje em dia ela é sapatãozíssima, graças a Deus. A gente se encontra, a gente se diverte. Eu zoo ela pra caralho. Mas, assim, foi caótico. Inclusive, ela deve até assistir esse papo nosso, porque ela assiste tudo meu. Beijo. Fico muito feliz que você virou uma grandissíssima sapatão. A única traumatizada foi você nessa história. Não, e depois ela quis ficar comigo de novo. Eu falei, cara, não vai estar dando, não. Eu quero dicas práticas. O que eu faço com a minha mão e com a minha língua? Ou com outras coisas? É, a língua dura é uma coisa que eu não gosto. A língua dura, assim... Calma aí, gente, olha só. A língua dura, ela... Não, eu não gosto da língua dura. Eu acho que sentir o clima é a maior dica possível. Porque nada começa já na porradaria, entendeu? Pode ter a porradaria. Mas, assim, vai com calma e vai entendendo o que a sua parceira quer. Eu acho que essa é a melhor dica. E, cara, siga a sua intuição e escute a sua parceira. Se ela falar assim, pô, aqui, assim, vou chegar e falar, faça o que ela tá falando. Proteção. Como é que faz? É, cara, o sexo... O sexo feminino, né? O sexo entre duas mulheres é muito arcaica, né? As formas de proteção, né? Ninguém pensa na gente. É muito doido, assim. Tem gente que usa camisinha na mão. Tem gente que corta a camisinha, bota na frente da vagina na hora de fazer o sexo oral. Mas, assim, são coisas muito arcaicas. Boa, então agora as suas palavras finais pra jovem ou não tão jovem pessoa que vai se aventurar com uma xoxota pela primeira vez da vida. Vai fundo, minha filha. E lembre-se que é um caminho sem volta. Pois é. Manual não tem, não. Mas também não precisa ter medo, né? Se você tá afim de experimentar, vai lá, se joga. E, filho, vai ver o que você sente. Não tem muito que pode dar errado, na verdade. E se você tá com outras dúvidas e tem outras perguntas, deixa aqui nos comentários que daí a gente marca um outro papo com a Lela pra tirar todas elas, tá? E antes que vocês achem que eu sou besta de estar de boné dentro de casa, na verdade eu vim falar que a Asmina faz jornalismo feminista e existe graças ao apoio de quem gosta do nosso trabalho. Então, se você gosta, contribui com o nosso catarse, tá? E uma das recompensas que você pode levar é esse boné aqui, feminista exausta. Fechou? Muito obrigada. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.